Mais um dia na Tailândia, mais um dia na vibrante Bangkok. Como muitos de vocês sabem, nós retornamos para cá nesse finalzinho de 2024. A última vez em que estivemos aqui no país foi em 2022 e agora nessa nova empreitada em solo tailandês nós queremos descobrir novos sabores e visitar lugares que não visitamos na última vez em que estivemos aqui. E você já tem acho que 5 episódios aqui no canal com muita coisa interessante, comidas deliciosas, muitos pratos exóticos, alguns que você precisa ter coragem para comer, mas hoje o papo será diferente. Isso porque tudo que eu vou provar nesse vídeo eu tenho certeza que vai te deixar com água na boca. Isso porque você já deve ter escutado falar sobre restaurantes com estrela Michelin. Existem vários espalhados pelo mundo, aqui na Tailândia tem vários restaurantes com essa estrela. Nós já visitamos alguns em alguns países, porém existem também muitos outros restaurantes que não tem essa estrela Michelin, porém são indicadas no guia, que é o guia mais importante da gastronomia mundial. São indicados para que você visite e saboreie essa comida que segundo eles vale a pena. Só aqui em Bangkok existem mais de 200 restaurantes listados no guia Michelin que merecem ser visitados. Esses restaurantes dizem ter uma comida excelente e o preço também barato, a baixo custo e é isso que a gente gosta. Então hoje vai ser um dia inteiro provando somente sabores listados aí no guia Michelin Bangkok. Então será que o episódio vai te deixar com fome? Eu espero que sim. Bom, essa é a nossa primeira parada do dia. Esse é o nome do restaurante, boa sorte para você tentar falar isso. E aqui eles são especializados em perna de porco e joelho de porco. É uma receita que foi criada pelo dono desse lugar em 1959 e perdura até hoje enchendo o prato e a barriga de muita gente. Aqui eu peguei meia perna de porco que é cozida nesse molho especial, aromático, feito com várias ervas e especiarias. Olha que bonito. E vem acompanhado de arroz. Praticamente todo o prato aqui é parecido. Ou é essa perna, ou é o joelho de porco, ou é essa perna cortada sem o osso. Eu quis pegar com o osso porque assim eu acho que fica mais bonito e me dá mais vontade de provar. Por esse prato eles cobram 160 bates e pelo arroz 10. Eles também são famosos por causa desse molhinho de pimenta especial aqui da casa, que é feito com picles e várias outras coisas. Vou colocar um pouquinho aqui no arroz. Um pouquinho de molho shoyu aqui também. E agora vamos ver o principal, o carro-chefe, essa carne. Olha isso, cara. Nossa, tá muito macio. Tá desprendendo do osso muito fácil. Vou pegar essa pele também, que com certeza ela tá muito saborosa. Você não tem ideia do sabor que tá isso daqui. A carne tá deliciosa, como você viu, ela tá desprendendo do osso. Tá muito suculenta, muito macia e muito saborosa. Esse caldo tem o gosto de várias ervas. Tem um leve adocicado, tem um gostinho suave de shoyu também na carne, mas o sabor dela prevalece. Aquele sabor gostoso de carne de porco. Porém, muito mais úmido do que várias carnes de porco que eu já provei. Essa pele, ela tá parecendo uma manteiga de tão cremosa que tá. Eu coloco ela aqui em cima da carne ou no arroz. A primeira coisa que ela faz quando toca a minha língua é derreter. E aí, esse saborzinho da pele também abraça tudo, sabe? Parece que unifica a carne ou o arroz. E, cara, deixa tudo muito mais saboroso. Ó, não tô exagerando. Essa carne tá divina. Mas essa pele de porco é, eu acho que é a pele mais saborosa que eu já comi. Assim, cozida. Claro, não dá pra comparar com uma pururuca. Mas tá tão gostoso quanto, cara, é muito bom. Essa pimenta não tá tão picante. Tá bem saborosa, bem ácida. Então, ela quebra um pouco essa gordura da carne. Então, é um complemento perfeito. Isso daqui, pra mim, é nota 10 de 10. Primeiro prato do dia, cara. Tá super, ultra, mega aprovado. Hum, e olha só, todo mundo aqui tá comendo a mesma coisa. E agora são 9 horas da manhã. Se todos os outros lugares que eu for visitar hoje tiverem comidas saborosas como essa daqui, vai ser um dos dias mais felizes da minha vida. Olha só, isso daqui são só de sacolas de entrega, de pedidos de comida. Olha aqui o tanto. Toda hora para um motoboy aqui, pega uma sacola e sai pra entregar. Não é à toa, né, que está no Guia Michelin. A segunda parada de hoje é nesse restaurante aqui, que é especializado em... Gansos. Esse restaurante existe há mais de 60 anos. E aqui você vai encontrar só um prato. Como eu falei pra você, a especialidade da casa é ganso. Aqui nós temos um prato que eles chamam de medium, que é a metade de um ganso. Por ele, eles cobram 420 bahts. É caro, porque essa é uma carne cara. Até aqui na Tailândia, essa carne não é das mais baratas. E é muito consumida em bairros chineses. Chineses são os principais consumidores de gansos aqui no país. Esse ganso, ele tem toda uma técnica diferente pra ser feito. Ele é feito no vapor, depois tem uma bomba de gás que é injetada nele pra separar a pele da carne. E depois ele é mergulhado numa banheira de molho, um caldo feito com ervas, shoyu e várias outras especiarias também. Lá, mergulhado nessa piscina, nessa banheira de molho, ele fica por duas horas antes de sair de lá, repousar na mesa por um tempinho, até ser cortado e chegar aqui ao meu prato. Olha que bonito! Tá muito cheiroso, vamos ver se tá gostoso. Uma outra coisa que nós ficamos sabendo agora é que esse restaurante, ele abre só das 10 da manhã até a 1 da tarde. Aquele tanto de ganso que tá lá dentro, todos vão ser vendidos até o restaurante fechar, ou seja, em 3 horas. É mais um restaurante no Guia Michelin e que se você tiver aqui na Tailândia, você tem que visitar. Vamos ver se realmente é isso tudo, se vale a pena. É completamente diferente de tudo que eu imaginei. Esse molho, apesar de estar parecido com o da comida anterior, ele tá completamente salgado, não tem nada de doce. Aquele lá tinha um adocicado, esse daqui não tem. Tem o gosto de shoyu, porém é um shoyu temperado. A pele dele tá incrivelmente crocante por cima. Mesmo ele tendo ficado por 2 horas mergulhado naquela banheira desse molho, a pele continua crocante, o que é muito interessante. Ela tá macia também e é bem fininha, muito saborosa. A carne me surpreendeu, porque não se parece com carne de pato, nem com carne de frango. Tem uma textura mais firme. E apesar de eu ter comido gansos antes, esse daqui tá completamente diferente. Lembrando até um bife. Eu achei delicioso. Eu acho que se assemelha ao bife por causa desse molho, pela cor também. Enfim, tudo junto combina perfeitamente bem. E é realmente um deleite pras minhas papilas gustativas. Maravilhoso. Um nó. Hum! E ele colocou também, ó, pedaços do sangue do ganso coagulado, que aqui eles chamam pudim de sangue. Textura macia, como se fosse um pudim mesmo, porém com gostinho de ganso. Não tem aquele gosto ferroso de sangue, não. Pelo contrário, tem muito sabor do animal. Mais um restaurante nota 10. E eu duvido que nessa aventura de hoje nós iremos encontrar um restaurante que está no Guia Michelin com comida ruim. Isso é impossível. Será? Aqui atrás de mim tem um dos vários canais que passam cortando a cidade de Bangkok. Recentemente nós gravamos um vídeo onde visitamos somente mercados e incluindo aí alguns mercados flutuantes. Então se você não assistiu esse episódio que gravamos agora nessa temporada 2024 aqui na Tailândia, eu vou deixar passando no cards pra você assistir depois que você vê esse vídeo. Olha que história legal. Antigamente, há 100 anos atrás, o tataravô do atual rei, que era o rei naquela época, estava caminhando por aqui e quando sentiu o cheiro gostoso de uma comida local, ele parou em uma barraquinha que ficava aqui, nesse lugar, pra comer essa comida. Ele comprou, comeu e saiu elogiando esse prato. Depois disso, imagina como ficou a vida do dono dessa barraquinha. Ele cresceu imensuravelmente e construiu um império. Hoje, ele tem esse restaurante e alguns outros espalhados pela cidade. Esse restaurante é mais um que está no Guia Michelin, que ficou muito famoso depois que o rei do país elogiou a comida desse lugar. Antes era só uma barraquinha, hoje é um grande restaurante. E eles servem o mesmo prato, até hoje, que o rei provou. E é esse que eu vou comer. Vamos lá dentro? E aqui eu tenho o famoso noodles real. Por esse prato, eles cobram 300 bahts e é um noodles frito com camarão e caranguejo. Só que ele não se parece em nada com os noodles fritos que nós conhecemos na Ásia, por exemplo. Eu fui convidado até a cozinha e vi toda a preparação. Ela pega esse noodles bem fininho de arroz, joga na frigideira com um tempero marrom que eu não tenho a mínima ideia do que é, mas parece açúcar mascavo. Depois que está ali fritando, dourando bem, ela acrescenta camarões e pedaços de caranguejo. Depois disso, ela coloca também muito, mas muito açúcar. E aí, deixa esse noodles caramelizar junto com as carnes. E aí, depois de um tempinho, ele está assim, ó, desse jeito. douradinho, douradinho e os camarões aqui também. Então, eu estou esperando um sabor bem adocicado. Tem cebola aqui também, pimenta aqui do lado e eu acho que ela deve ter jogado um caldo, algum outro tempero que eu devo ter perdido ali na empolgação de filmar outros cantos da cozinha. Mas vamos parar de churumela e ver se o rei estava certo, se é realmente saboroso. Veio também broto de feijão e uns pedacinhos de cebolinha. Então, se eu quiser adicionar uma crocância a mais nessa fritura, eu posso jogar pedacinhos disso daqui, aqui, Aquela misturada e pegar diretamente o macarrão com o camarão e um pedaço do caranguejo. A partir do momento que eu mordo só essa massa frita, dá a impressão que eu estou comendo uma sobremesa. Aí, quando eu mordo um pedaço do camarão ou do caranguejo, eles trazem um sabor temperado, um gostinho de limão, um salgado, o sabor da carne que falta a esse macarrãozinho frito. Só o macarrão frito parece muito um cunef, que é uma sobremesa turca, bem embebido e um sabor adocicado, uma calda e, estranhamente, ele combina muito bem com as proteínas que aqui estão. Então, assim, eu acho que é uma invenção muito fora da caixinha. Eu não sei se tem outro lugar aqui na Tailândia que serve esse mesmo prato. Eu sei que ele ficou famoso aqui nesse lugar e meu amigo o rei estava certo. Esses vegetais, cara, que eu acrescentei aqui o broto de feijão e a cebolinha, tem uns pedaços de salsinha também, eles trazem um frescor e, juntando tudo, é uma comida realmente nota 10. Que delícia! Então, é isso, eu tenho certeza que esse local vai permanecer aí no Guia Michelin por muitos e muitos anos porque a comida é muito boa, assim como os outros que nós provamos antes. esse restaurante aqui, ele faz questão de divulgar que ele está no Guia Michelin, só que a divulgação é muito, é muito grande e eu acho isso correto, ele tem que divulgar mesmo porque ele está há quatro anos consecutivos, desde 2021, 22, 23 e 24 e esse prato que nós temos aqui na nossa frente é o carro-chefe do lugar. Eles chamam de special set, é tipo menu especial e aqui dentro tem muita coisa. Eu acompanhei a preparação, eu vi que ali ele colocou um macarrão tipo noodles, miojo, depois ele colocou um outro macarrão de peixe, colocou umas almôndegas de peixe também, colocou bolinhos de peixe, colocou carne moída de porco, colocou um crisp de lula que é tipo um picles de lula e colocou também água viva. Então essa vai ser a terceira vez na minha vida que eu vou comer água viva. Depois colocou muito molho de pimenta, alguns outros molhos aqui por cima, colocou açúcar também, uma outra calda doce, leite, quebrou dois ovos e colocou esse fogareirinho embaixo e desde então tudo está fervendo e o cheiro é muito, muito bom. Olha isso. Olha que festa. Eu me senti o rei do camarote porque quando você pede esse prato nesse lugar, eles têm um jeito especial de entregá-lo. custa 270 bats. Eu achei que por ser um prato chefe da casa, um lugar que está há tanto tempo no Guia Michelin, eu esperava que fosse ser mais caro. O que você acha? Você encara isso daqui? Olha o tamanho, olha o miojo aqui, é uma mistureba que deve ter dado certo porque esse restaurante recebe muitas visitas de personalidades de várias regiões da Tailândia, inclusive astros de Hollywood já vieram aqui. Tem várias fotos na parede com vários artistas, cantores, então é um lugar famoso, vamos ver se ele é só raipado ou se realmente é delicioso. Só sei que eu estou salivando. esse caldo está muito potente, eu pedi pouco picante e mesmo assim a pimenta está bem presente, está com um gosto bem forte de caranguejo, porque tem caranguejo também, eu esqueci de mencionar, então o sabor dele está impregnado nesse caldo, parece, cara, uma sopa de caranguejo muito bom, o ovo, a gema, eu misturei aqui, não trouxeram nada demais, tem uma suavizada por causa do leite, então o leite suaviza um pouco essa picância, mas mesmo assim para um não tailandês está forte. Agora, o que eu mais estou curioso para provar é o macarrão de peixe, isso daqui, cara, é um peixe processado no formato de macarrão, eles cortam assim em tirinhas e fazem o noodles com ele, olha que interessante, vamos ver, tem o mesmo sabor dessas almôndegas que eles consomem com tantas receitas aqui no país, porém o que muda é o formato e por isso a consistência dele é diferente da da almôndega, mas o sabor é igualzinho, bem gostoso, isso daqui é a lula crispy, que é uma lula em conserva, cortada em fatias grandes, generosas, ela absorveu o sabor do molho e por dentro continua macia, eu achei que ia ser borrachuda, agora isso daqui que eu estou colocando na colher são pedacinhos de água viva, eu já comi ela crua no Vietnã, foi uma das piores coisas que eu provei na minha vida, depois eu consumi de novo água viva em um outro prato lá em Hong Kong e estava bem gostoso, agora vamos ver esse daqui desse jeito porque ela foi cozida nesse caldo é bem crunchy ela meio que vai quebrando na boca lembra um vegetal tem um saborzinho de amônia só que bem menos intenso do que cru é uma coisa que se eu pudesse escolher não iria no meu prato eu achei que não acrescenta nada ela já tem um sabor de peixe mais intenso que a primeira aqui eu tenho carne de porco e tem um adocicado frutado também então eu acho que um dos molhos de pimenta que eles jogaram aqui tem tamarindo na base porque tem esse sabor enfim é um prato muito forte muito grande isso aqui dá pra duas três pessoas aí encherem o bucho tá saboroso picante e pra mim o macarrão especial desse restaurante Michelin tá ó supimpa agora nós paramos em mais um restaurante que está no tananana esse lugar parece mais uma floresta e eles são especialistas em comidas com forte aroma com muitas ervas muito tempero e o que eu tenho aqui é o carro-chefe é a comida preferida de quem vem aqui graças a essa comida eles entraram pro guia e aqui está o kenpah por esse prato eles cobram 100 bahts e aqui eu tenho uma mistura de pimentas muitas pimentas berinjela tenho vagem tenho carne de vaca e mais pimenta pra você ter uma noção no cardápio eles anunciam isso daqui como uma comida extremamente apimentada está escrito lá highly spicy então dá pra ter uma ideia de que isso é extremo o mais legal foi ter ido pra cozinha e ter acompanhado toda a preparação uma senhorinha com 92 anos de idade estava fazendo isso daqui aqui na minha frente e ver ela trabalhando ali com tanta agilidade e empolgação cara com certeza faz eu ter mais vontade ainda de queimar a minha boca nesse prato esse é só o primeiro nós pedimos dois vamos pra esse daqui depois eu mostro pra você o outro a carne tá muito macia tem uma gordurinha então isso tá deixando ela ainda mais suculenta tem um gosto de curry vermelho e é aquilo uma comida muito apimentada sempre faz isso você sente o sabor do ingrediente principal ali no caso a carne a berinjela nos primeiros segundos que você coloca na boca agora tá queimando só que assim mais uma vez cara eu falo eu já comi pimentas mais fortes que essa aqui no país então é picante é muito picante posso colocar aí nível 8 de 0 a 10 mas é bem saborosa tem manjericão também aqui muito manjericão nossa senhora meu deus do céu por que que eu pedi isso é uma comida gostosa mas extremamente picante cervejinha com gelo esse é o clássico da Tailândia agora sim o segundo prato é camarão frito com pasta de camarão mais umas folhinhas aromáticas e feijão fedorento isso daqui eles chamam de stink beans realmente tem um cheiro muito forte um cheiro de podre mas também é uma comida muito apreciada aqui no país e muito vendida nesse restaurante por isso daqui eles cobram 190 bates é mais caro que o primeiro prato vamos lá vamos ver se é gostoso como eu sei que vai estar picante também porque eu estou vendo muitas pimentas aqui eu vou pegar um pouquinho de tudo o camarão também e vamos ver o gosto de tudo junto na boca também está muito picante mas está gostoso o camarão está muito bom está com uma textura boa não está passado o feijão ele lembra uma vagem grande na textura mas o sabor é uma coisa meio tem gosto de ferrugem o cheiro é de podre mas o sabor é um gosto disso de algo enferrujado não que eu já tenha comido alguma coisa enferrujada mas esse sabor que está vindo na minha mente agora o cheiro é pior do que o gosto diferente inusitado muito apimentado e mesmo assim super aprovado gostei e sabe o que também merecia uma estrela Michelin pela delícia que é e a praticidade em poder usar os seus serviços o cartão da Nômade que está aqui na minha carteira digital no celular e é assim com ele que eu vou pagar mais essa conta aqui hoje a Nômade tem acompanhado a gente em todas as nossas viagens nos últimos dois anos a boca está queimando ainda e a gente acabou de entrar em um táxi para ir para o próximo restaurante mas enquanto a gente não chega lá eu quero te contar o que é a Nômade para você que não conhece a Nômade é uma conta com cartão de débito internacional aceita em mais de 180 países e que funciona em 35 milhões de estabelecimentos pelo mundo olha que beleza e se você assim como eu também quer facilitar a sua vida financeira enquanto viaja é muito fácil basta baixar agora o app da Nômade para o seu celular e se você fizer isso e colocar o meu código que está aparecendo aqui sou mochileiro você ganha até 20 dólares em cashback no seu primeiro câmbio em até 15 dias depois que você fizer o registro no app então corre lá não perca tempo o link vai estar na descrição desse vídeo e bora continuar provando os sabores dos restaurantes Michelin aqui em Bangkok a Tailândia é incrível quanto menos você espera você encontra uma barraquinha de comida boa isso tem em todas as esquinas e é impossível você conter a quantidade de estabelecimentos vendendo comida que existe eu tenho a seguinte opinião de que todo mundo tem alguém da família que tem um restaurante aqui nesse país e aqui atrás tem essa barraquinha que vende mais uma comida que está no guia é um clássico dos clássicos tailandês que eu ainda não mostrei nesse retorno aqui no país e agora você vai ver então esse prato aqui ele não é muito antigo não ele foi criado em 1939 durante uma competição nacional para escolher o prato bandeira do país e essa receita foi escolhida pelo primeiro ministro da época e aí ficou até hoje vou ler para você o que tem isso daqui a receita original incluía açúcar de palma tamarindo camarão seco molho de peixe cebolinha chinesa brotos de feijão amendoim e um bom macarrão de arroz frito você sabe do que eu estou falando eu estou falando do clássico dos clássicos o pad thai essa comida é a favorita de 90% dos turistas que visitam a Tailândia e aqui eu tenho uma que está no guia Michelin então se você vier para cá você vai encontrar isso sendo muito bem preparado eu nunca comi um pad thai ruim então todos os lugares que você comer serão gostosos porém se você tiver a chance de escolher um local que está nesse guia gastronômico eu acho que deve ser ainda mais gostoso por esse prato eles cobram 65 bates e aqui eu tenho o macarrão fino de arroz tenho pedaços de tofu tenho muito amendoim muito açúcar molho de tamarindo molho de peixe e camarões frescos hoje em dia eles fazem essa receita aqui com várias outras carnes carne de porco frango para os vegetarianos aí você pode escolher só com tofu mas a receita original é essa daqui com camarãozão vamos ver se está gostoso bonito está e cheiroso também olha isso um toquezinho de limão nessa comida é essencial dá uma misturada tem ovo também que eu acabei esquecendo de mencionar a textura do macarrão é incrível por ser feito de arroz ele é elástico então você precisa mastigar com um pouco mais de esforço mas não é algo ruim muito pelo contrário é gostoso porque enquanto você mastiga ele vai liberando todo o sabor é como se fosse uma esponja que a cada mordida solta aquele caldo delicioso o gosto dos camarãozinhos secos está bem presente trazendo uma intensidade incrível tem também uma leve picância a crocância do broto de feijão e do amendoim é uma explosão de sabores e o destaque claro é o camarão fresco ele dá aquele punch final deixando claro que você está na Tailândia essa comida junto com o curry verde tailandês e o mango stick rice é um dos clássicos dos clássicos é algo que todo turista ou qualquer pessoa que venha a este país precisa experimentar não é à toa que está no Guia Michelin e com certeza vai permanecer nele por muito tempo nota 10 de 10 mais uma comida incrível a nossa parada agora é nesse restaurante especializado em peixes e frutos do mar também como todos os outros é mais um restaurante desse incrível Guia Gastronômico que eu estou mostrando hoje para você aqui na minha mão eu tenho o prato principal do lugar o que deixou esse restaurante famoso e o que fez ele entrar para o Guia Michelin por 300 bates você pode comprar uma sopa de arroz com garoupa fresca garoupa é um peixe gigante e esse local é famoso por pescar garoupas de até 80 quilos essa daqui que ele me mostrou eu acho que tem 18 quilos nesse prato eu tenho pedaços de uma outra garoupa parecida com a que está ali com temperos então aqui eu tenho um arroz com alho alguns pozinhos que eu não tenho a menor ideia do que são tenho salsinha acho que coentro e cebolinha tudo em um caldo também temperado e muito cheiroso parece uma canja é uma canja de peixe com esse calor de 38 graus nada melhor do que uma sopinha essa é a cultura asiática sopa no café da manhã almoço e janté esse caldo parece muito o caldo de um miojo sabe aquele pozinho de chernobyl fica aquele sabor delicioso tem um umami um gosto bem potente fica na boca o arroz está gostoso está igualzinho um arroz de canja e o que prevalece também é o gosto dessas ervas que estão aqui eu acho que tem manjericão também manjericão tailandês tem hortelã então é um caldo bem aromático e potente o caldo não tem gosto de peixe tem mais um gosto de alho pimenta do reino e essas ervas vamos para a garoupa com pele tudo uma lasca muito saborosa está muito macio suculento derrete na boca está perfeito e essa pele ela traz um sabor diferenciado um sabor mais forte para essa carne que está suave mas está com gosto de peixe mas suave e a pele tem um sabor muito mais forte meu amigo que delícia isso aqui é para comer de joelho o simples bem feito super aprovado depois que aquela famosa cozinheira tailandesa Jay Face você não sabe do que eu estou falando eu te conto é uma mulher que tem seus 84 anos hoje foi a primeira comida de rua aqui do país a ganhar uma estrela Michelin ela mantém essa estrela até hoje o restaurante dela é bem simples nós fomos lá tem vídeo aqui no canal onde provamos a comida dela em 2022 foi uma experiência incrível única é tudo muito caro mas vale o investimento porque o sabor da comida dela é muito bom ela merece até mais uma estrela depois desse sucesso grande que ela fez com o prato principal de lá que é uma omelete de caranguejo muitos restaurantes começaram a replicar a receita dela esse daqui faz também a omelete de caranguejo é bem menor que o da Jay Face mas eu acho que é tão gostoso quanto porque eu acompanhei a preparação e ele coloca eu acho que um caranguejo inteiro aqui dentro dessa omelete vamos ver se está gostoso paguei 400 bates por esse prato e vamos lá que eu estou muito curioso olha isso não é bom é muito bom cara parece que todo o caldo do caranguejo o suco dele está dentro da omelete então quando eu corto escorre o caldinho aqui o sabor é aquele sabor adocicado que essa carne tem sabe suave ao mesmo tempo presente é muito bom comer isso daqui todos os dias pela manhã se eu pudesse imagina cara você tomar café com uma omelete de caranguejo ingredientes honestos ovo caranguejo sal e umas cebolinhas aqui por cima salsinha ingredientes bons não tem como a comida ficar ruim se você sabe fazer tem ingredientes de qualidade meu amigo isso é o que você recebe sabor e olha só que beleza nós fomos presenteados pelo dono daqui com um carpaccio de salmão trouxe pra gente isso daqui e as águas de coco que eu estava tomando nossa é suco de laranja com sal e alguma outra coisa que eu não consigo identificar aqui em cima tem esses dentes de alho cru merece tanuguinha michelan e se Deus quiser vai ficar por muito e muito tempo e é isso eu acho que já visitamos restaurantes suficientes hoje eu não aguento pôr mais nenhuma comida na minha barriga estou bem satisfeito e eu espero que você tenha gostado de conhecer todos esses lugares aqui em Bangkok então se você gostou vai lá mete o dedão no like se inscreve no canal se você não é inscrito que ainda tem muita coisa legal pra gente mostrar pra você aqui da Tailândia ah e se você quiser visitar todos esses restaurantes que eu fui hoje o link vai estar na descrição desse vídeo que os bons ventos continuem nos guiando sempre valeu fui falo com você de novo depois